Olá, alunos! Olá, alunas! Sou o professor Júlio da Sociologia. Nesta aula, discutiremos a cultura popular erudita de massas. Vamos considerar primeiro a realidade social é repleta por uma diversidade cultural. Seja num plano mais internacionalizado ou globalizado, mas mesmo dentro de realidades mais locais, como um país ou uma região, existe sempre uma diversidade cultural, que pode ser entendida como visões de mundo, padrões de conduta, tradições, costumes, modos de dar sentido e valor às coisas e às práticas sociais. Também consideraremos agora que as perspectivas culturais podem variar. Como eu falei, além de variar conforme a região, o país, também vão variar conforme a classe e a origem social, um determinado tempo histórico. Essa perspectiva diversa no que tange à cultura, ela é percebida na cultura erudita e na cultura popular, que seriam formas de nós identificarmos as variações de perspectivas e visões de mundo conforme as classes sociais e que vão orientar as formas culturais dos vários segmentos, nas mais variadas épocas. Primeiro ponto, a cultura erudita. Ela é caracterizada, em linhas gerais, por sua polidez, pelo grau de ilustração daquele que cultiva a cultura erudita. Também conhecido lá, é um termo que surgiu lá na Europa, do iluminismo. O sujeito erudito é aquele que porta um grau de civilidade, um refinamento no pensamento e nos gostos culturais, nas práticas culturais. E, supostamente, o erudito possui e coloca em prática na produção da arte e na observação da arte, técnicas mais sofisticadas do que as da cultura popular. São exemplos da tal cultura erudita, a música clássica, mas a ópera, que possuem técnicas que guardam lá o seu nível de sofisticação. Na outra ponta, temos a cultura popular, marcada pelo grau de espontaneidade, muito vasto, pelo informalismo, pela improvisação, por ser praticado fora dos grandes salões e dos salões oficiais. Ou seja, ela é não institucionalizada. E também ela pode ser caracterizada como uma forma de resistência diante de projetos hegemônicos. Por exemplo, durante o processo histórico, nós percebemos vários movimentos de conquista e dominação de povos sobre outros povos. Os processos de aculturação, ou seja, de implicação de uma cultura sobre outra para efetivar dominação, ela pode encontrar resistências na própria cultura popular. Os grupos dominados promovem focos de resistência e podem utilizar danças, espetáculos, expressões, as mesas mais variadas no terreno simbólico, para promover a sua resistência e repassar para as futuras gerações a possibilidade de afrontar as forças mais poderosas. São exemplos de cultura popular as danças e cantos regionais, a própria música popular, que guarda suas tradições e repassa para outras gerações, o próprio folclore, mais recentemente, os folhetins, as novelas, que guardam ambas as formas culturais, têm sim o seu grau de complexidade, hora mais sofisticado, horas menos. E outro detalhe, as duas modalidades de cultura podem ser interpenetrar, podem ser sintetizar, formando e ressignificando a cultura. Tudo bem? Essa foi a nossa aula sobre cultura erudita e popular. Até a próxima!